Já estamos de volta, meu povo, e agora, antes de chamar a primeira matéria, quero mandar um beijo pra Débora, lá do Novo Aleixo. Beijos, querida. O Ubi morreu, meu amigo, sabe como? Depois de um confronto com a polícia, lá na zona norte de Manaus. Bárbara, me dá essa boa notícia aí, Bárbara. Revela isso pra gente, por favor. De acordo com informações da polícia, foi por meio de uma denúncia anônima que uma equipe da Força Tática foi até a rua Jaquitibá, no bairro Monte das Oliveiras, pra poder ver uma situação de briga entre facções rivais. Na denúncia, haviam dito de que homens estariam armados e iriam entrar em confronto. Então os policiais foram até essa rua e se depararam com dois homens armados. No momento que eles viram os policiais, eles logo atiraram contra a polícia, que revidou e acabou acertando um desses indivíduos. O nome dos dois não foram revelados, mas o homem que foi baleado foi encaminhado para o hospital Delfina Aziz, recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Os policiais levaram o outro rapaz que foi preso, um rapaz de 22 anos, e também as armas. Um deles estava com uma espingarda calibre .28 e o outro com um revólver calibre .38. Tanto as armas quanto esse homem foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Obrigado, Bárbara! Antes do fim do programa tínhamos que ter uma notícia ótima, né? Para a gente encerrar. Mas ainda tem notícias boas ainda pela frente. Segundo o Luiz está me informando aqui. Então fica só, meu amigo, faça sempre isso. Faça sempre isso. Quando a polícia chegar para lhe abordar, que você estiver todo irregular com as suas armas aí, saca e mira para a polícia. Mira! Exatamente! Exatamente! Mira! Agora, só não fiquei 100% feliz, porque sobrou um. Eu costumo aqui elogiar a Força Tática. Sempre elogio. Já está caindo o meu descrédito. Meu amigo, se vai um para o saco, se cabe um no saco, cabe dois. Deixa que o Robocop arraste esses corpos desse desgraçado lá para o IML. Não era nem para enterrar mais, era para tocar fogo. Luiz, uma notícia boa para já no finalzinho do programa. Só como você já disse aqui, só não foi melhor, porque só foi um para o saco. Com certeza, Valdir, a Força Tática aí em resposta. Claro, essa criminalidade foi lá e ó... Passou o sal dos vagabundos, né? É desse jeito. Quer se meter com a polícia, meu amigo? Eles não vão para matar, vão para prender. Mas se atira contra a polícia, o resultado é esse. Vem cá comigo que tem um WhatsApp aqui na tela. Coloca aqui, meu diretor. Olha só. A minha denúncia é do Prozamin do Centro. Aqui está horrível. Prende hoje e solta no mesmo dia. O tráfico de droga está demais. Não respeitam famílias e principalmente as crianças. Eles ficam aqui perto do Mercadinho Álvaro e o Lanche das Loiras. Ajudem a gente. Meu diretor fala o seguinte, já passa essa mensagem para o nosso querido Vanderlei Modesto para ele dar uma volta, para conversar com a população, tá certo? Para ver essa situação que não é de hoje. Não é de hoje. Esse Prozamin aí está, claro, sempre cercado de macunheiros e principalmente vendedores de drogas. Então é necessário a gente dar uma resposta para a população lá do Prozamin. Meu povo, vou aqui com o Valdir para dizer que a gente vai para um intervalo e já já a gente volta para conversar com quem está aí na live do nosso querido Facebook da TV em Tempo. O Belfort. O Belfort tem compartilhado a nossa live. Não só a live, mas também a nossa programação da TV em Tempo. Tá certo. Então daqui a pouco a gente conversa com vocês. Nossa ideia é jogo rápido. Valeu. Polícia, todos os capitais! Todos os capitais!